Oiê, meu nome é Maria Escócia e sou artista. Tenho minha própria marca, Bordados para Iaia, onde crio peças autorais e por encomenda. Além disso, disponibilizo riscos gratuitos nas minhas redes sociais para que meus seguidores possam bordá-los para si ou até mesmo vendê-los. Minha tela em branco é o algodão cru e minhas ferramentas são linhas, agulhas, tintas e pincéis. A partir do desenho, crio minha própria identidade artística, desenvolvendo bordados autorais com aquarela. Meu trabalho é o reflexo do meu amor pelas tatuagens old school, por fotos antigas e pinturas art nouveau. Gosto de misturar a textura do bordado com a fluidez da aquarela para retratar a força feminina. Bordar, pintar e desenhar me levam para um mundo de concentração e paz. Eu realmente acredito que todo o processo é enriquecedor. Até os erros nos trazem bastante conhecimento. Neste curso da Domestika, você vai aprender a aplicar aquarela no algodão cru e finalizá-lo com bordado livre. Como projeto final, você vai criar uma peça com aquarela e diferentes pontos de bordado inspirado em uma fotografia. Para começar, vou te mostrar os materiais que usaremos no curso. Te ensinarei a criar a sua própria paleta de cores e como trabalhar a aquarela sobre o algodão cru. Depois, veremos como reproduzir sombra e luz com técnicas de transparência e camadas. E também como criar tons de pele a partir de cores primárias. Vamos, então, entrar no mundo do bordado. Conhecer os tipos de linhas, agulhas e bastidores mais a fundo. Você também aprenderá diversos pontos do bordado para criar contornos e preenchimentos. Veremos como passar o nosso desenho para o tecido e a importância de respeitar o tempo da aquarela no algodão cru. Por fim, vou te mostrar como bordar diferentes elementos no nosso desenho e como finalizar e cuidar de cada peça. Ao terminar este curso, você estará pronto para dar vida aos seus bordados com diferentes cores, volumes e texturas. Para acompanhar este curso, você não precisa de conhecimentos prévios. Se você não souber desenhar, não se preocupe. Eu disponibilizei diversos riscos para você treinar bastante. Você vai precisar tanto de algodão cru, linhas, agulhas e bastidor, como tintas e pincéis de aquarela e diferentes materiais de fácil acesso. Este curso é ideal para quem quer experimentar técnicas criativas e inovadoras sobre o tecido. Misture o bordado e a aquarela e crie peças incríveis com sua própria identidade. E aí E aí